Voltando com o nosso espaço, o último bloco tem agenda de saúde. Olha aí. A Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida em São Paulo está alertando desde agora pais e responsáveis para que fiquem atentos para a segunda etapa da campanha nacional de multivacinação, que começa no dia 8 de agosto. Esta segunda etapa visa repetir o grande êxito que foi a primeira etapa de multivacinação, quando foram vacinadas crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Para outras informações, acesse o site www.saúde.sp.gov.br. Chefe Marcela Maia, obrigada pela companhia. Olha o take do Supermax aí com o nosso Inhame Rosti com Ratatouille, tudo de bom. Obrigada mesmo, chefe. Obrigada a você. Eu quero agradecer aos nossos convidados, Elayne, Dr. Elayne, Dr. Bruno, Isabela, obrigada, gente. Obrigada, a gente é que agradece. O contato dos nossos convidados, você acompanhou durante a entrevista, não deixe de acessá-los, ok? Um beijo, obrigada pela companhia. Paz. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim. Obrigada. Obrigada.